Saque da equipe do São Paulo Baruri, Rabadzeba para Macris, soltou o braço, time do Minas essa bola voltou para o São Paulo com a Tainara, Macris levantou, Rabadzeba e que belo ponto da Naemi, quem disse que Líbero não pontua? E a Naemi adora pontuar, olha como ela foi espeta, jogou nas costas, duas vezes vice-campeã mundial, o atleta tem aí um currículo invejável, Maíra fez o ataque, levantamento, Rabadzeba, bola volta para a equipe do São Paulo, subiu duplo, bola direto para fora, ponto do Minas, que abre 4 de vantagem agora, 15 a 11. Parou o jogo ali, o vagão pediu desafio, no Twitter, que a gente coloca aqui você na transmissão, saque da equipe do São Paulo, Macris levantou, subiu o bloqueio, bola ficou dividida, Maíra volta essa bola para a equipe do São Paulo, e o bloqueio simples de Carol Gata, vem para o saque o São Paulo, tentando empatar o jogo. Foi buscar essa bola, Maíra. Tainara, Tainara, empata o jogo em Belo Horizonte. As informações da nossa Risa Castro. Deu defesa essa bola, vem Minas, quer abrir 3 pontos de vantagem, Naemi, ataque na paralela, Carol Gata no saque, pode fechar o primeiro set. Bola levantada, Lorene subiu o bloqueio! É, olha ele aí, ó, é isso aí, ô José, essa é a vantagem do assinante do canal Vôlei Brasil, né, não pede nada. Obrigado pela sua participação. Ataque da equipe do São Paulo, a bola volta para o Minas, Lorene levantou, Juma, bola bate no bloqueio. Volta para a equipe do Minas, Sheila atacou, novamente amorteceu o bloqueio. Cerrando bastante, mais do que o normal, a equipe de Belo Horizonte. Vira, vira, virou o São Paulo Baruri no set. Olha que bela bola de Dobriana Rabadzeva, estava longe da rede, mesmo assim atacou para pontuar. É bola essa Rabadzeva, hein, Gurjá? Se ela está com o corpo virado para a diagonal, ela busca um ataque no corredor, ela tem essa variação de golpe. Mas ainda sem muita pressão, então está pedindo para que não mexa muitas mãos no bloque, que mantenha uma postura e deixe a sua defesa jogar. Pela bola! Mais uma da Dobri, Dobri Rabadzeva. 8x4, abre 4 de vantagem, a equipe do Minas. Pode fechar o sete, o Minas. Juma levantou, deu defesa da Leia, Thaísa! Para fechar o segundo sete! Thaísa, que Gurjá destacava, né? Maior pontuadora do jogo, agora com 11 pontos, fecha o segundo sete. Está demais, Leia está pegando tudo, hashtag Gol Minas, hashtag Canal Vôleibrasil, arroba 1845DR. Também participando conosco, obrigado. Manda sua mensagem, você também, hashtag Canal Vôleibrasil no Twitter. Leia foi buscar, Macris levantou, subiu o bloqueio. Buscar esse sete, equipe de Barueri para permanecer vivo no jogo. Macris, levantamento para a costa, deu defesa da Nayemi Rabadzeva. Macris levantou de novo, a costa! Volta, pontuaram e também Minas. 11x8. Só melzinho, só mamão com açúcar, olha que bolaça para a costa, no bloqueio simples. Então o saque do Minas, Thaís Santos, levantamento. Olha que a Leia, que categoria, hein, Leia? Que categoria, Leia? Com o pé esquerdo, salvou! O ataque do São Paulo Bareri para apontuar. Maida! Ah, eu quero ver de novo essa defesa aí com o pé da Leia. Que bolaça da Leia. Ó! Guilherme. O som também conosco, muita gente participando. Hashtag Canal Vôleibrasil, bombando. Bola vai para fora, termina o jogo!